Com o senhor ganhou a camisa vermelha, doutor? Eu tô gravando nesse momento aqui um vídeo. Doutor Moacir, como o senhor se sente recebendo essa camisa vermelha depois de fazer o exame da próstata com o doutor Antônio José? Insatisfeito, equilibrado, tranquilo, né? O senhor levou o que pra ele no dia do exame? Não, eu levei um bom dia pra ele, um abraço. E as flores que o senhor levou? Não, não, não. Levou champanho? Levei champanho, eu levo chocolate. Pois. É verdade que no momento do exame o senhor falou, Ai, doutor, é verdade? Não, senhor, nada disso. O senhor falou como? Zé Grande, ele falou, você vai fazer o exame também, Zé Grande? Fazer, eu vou fazer o exame. E Orlando, leva Orlando também. Orlando, você vai fazer o exame, Orlando? É obrigatório. Mas chega lá, tem que falar, ai, doutor, viu? Não precisa nada disso. Emmanuel Abrito, você vai, que dia, Emmanuel Abrito? Segunda-feira. Certo, Emmanuel Abrito. Agora, doutor, eu gostaria que o senhor convidasse Júlio César, deve estar ouvindo a gente lá em Sergipe, aquele grande radialista, Júlio César Santana, para fazer o exame. O senhor pode convidar ele, doutor? Pois é, Júlio César. Você, Caria também, está todo mundo convidado. Ele vem de Sergipe para aqui. Fazer o exame aqui, exatamente. O doutor Antônio José, né? Membro do Conselho Internacional de Urologia, né? Muito competente. Ô, doutor Antônio José... É difícil o Savaia sexto andar. Como é? É difícil o Savaia sexto andar. O que é que o doutor... O que é que o dedo do doutor Antônio José não faz? Até ele divulgar o lugar. Doutor Antônio José, eu disse a Júlio César, através de um áudio, que se ele precisar, o senhor vai até em Sergipe fazer o exame dele. O senhor confirma, doutor? Confirmo sim, tranquilo. Olha aí, o doutor Antônio José diz que confirma. Meu doutor Júlio César vai em Sergipe fazer o seu exame. Doutor, que Deus lhe dê um bom dia. E obrigado pela nossa amizade. Bom dia, não é... Sim, pera aqui. O senhor disse que quer conhecer quem? Roberto Paz, não foi? É, exato, exato. E esse período de novembro é bom ele lá conhecer o senhor, né, doutor? Sim, sim. Novembro azul, né? Então, doutor, o senhor me faz o favor, convida aí Roberto Paz, porque é para ele saber que o senhor está convidando. Roberto Paz, você tem que ir para mim para o seu sonho. Um abraço, doutor. Bom dia, doutor. Dá um abraço lá para o pessoal de Jaguara, hein? Bom dia. Bom dia.